O musica é a música de uma banda chamada Braia, de Minas Gerais. Sem quem conhece o Popa de Danão, mas o utilizador do Braia também é o mesmo que o Popa de Danão, o Bruno Maia. Bom, a gente não tá fazendo um bômer muito bômer na música, mas enfim, é uma... É uma versãozinha nossa, espero que vocês gostem. É uma versãozinha nossa. 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 É uma versãozinha nossa.